Fala aí, Airdropeiro! Ontem foi dia de ações de graça e a CoinBene brasileira lançou uma promoção aqui pra ganhar tokens. Você pode ganhar aí até 500 tokens fazendo as tarefas deles. Então eu vou postar aqui pra vocês. É bem simples essas tarefas, tá, pessoal? Você tem que fazer o seguinte, se você não tem cadastro você vai fazer o cadastro. Na descrição tá o link dessa página aqui. Eles tem um vídeo aqui ensinando a fazer o cadastro, tá? Não é difícil. Só que você tem que fazer o cadastro e atualizar esse cadastro. Mandar os dados seus pra ele virar uma conta premium. Você começa com uma conta standard e depois você faz o upgrade. Não tem que pagar nada. Aí você vai ganhar 425 tokens WBR, tá? Pra fazer esse upgrade ou cadastro da sua conta. Depois se você já tem a conta, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai compartilhar nas redes sociais esse anúncio, tá? Essa postagem. Vai tirar um print pra eles do post que você compartilhou e enviar em anexo para o e-mail deles. Esse aqui, ó. Os usuários que cumprir todas as etapas vão receber 110 tokens, tá? É voltada para os clientes especial e premium. Como falamos, a atividade, tá? Essa daqui você tem que ser especial ou prêmio. E para participar é muito simples. Você vai ter que seguir eles nas redes sociais deles, tá? Facebook, Twitter, LinkedIn, estamos seguindo em tudo aqui, ó. Instagram, YouTube, Telegram. E estamos em tudo, tá? Então, eu vou passar para vocês aqui os endereços deles. No rodapé aqui do site deles tem também, tá? Que é esses aqui, ó. Onde eu peguei. E a gente tem que fazer o quê? Tem que marcar três amigos e postar. Vale lembrar que apenas os primeiros mil clientes vão ser contemplados, tá? Então, venha para a CoinBan. Então, a gente vai vir aqui, olha. Quase ninguém compartilhou, só sete pessoas. Eu marquei aqui o pessoal aqui que eu conheço, o Red Snake, o Junior, o Andrade, a minha esposa. Vou marcar eles aqui, tá certo? Marquei eles aqui, vou responder, tá? Perfeito. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um print screen aqui da tela para eles, ó. Você lembra que eu uso aquele aplicativo, o Light... Caramba, esqueci o teu nome agora. Eu vou mostrar para vocês. Pera aí. CoinBan. Vou salvar aqui. É o Light... Light Shot, pessoal. Tá bom? Para tirar. É bem facinho. Você instala ele, você dá um print screen, ele salva na tela. Então, aí você faz isso aqui e manda um e-mail lá para o suporte deles, aí, para estar ganhando os tokens. Eu ganhei uns tokens lá já, eu estava até dando uma olhada na minha conta, nos saldos aqui, ó. Tem uns tokens lá. Tem uma mixaria. tá vendo? Porque eu já ganhei token aqui com eles, ó. Então, é isso aí, tá bom? Essa é a dica aí. Logo, logo teremos mais. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.